Autorizado o pagamento de benefícios aos agricultores de seis estados que tiveram perdas por motivo de seca ou excesso de chuvas na safra 2013-2014. A indenização prevista pelo Garantia Safra em até seis parcelas mensais a partir deste mês será feita por meio de cartões eletrônicos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. Há listas das cidades beneficiadas nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Minas Gerais e Pernambuco e Piauí pode ser conferida na edição de hoje do Diário Oficial da União. Mais informações no site que está aí na tela.